Em Santa Rita de Minas, a prefeitura interditou o clube onde um adolescente de 12 anos morreu afogado. Emanuel Fernandes se afogou na piscina do estabelecimento recreativo na última sexta-feira. A interdição foi acompanhada pela polícia militar. A rede de água que abastece a piscina também foi bloqueada. A direção do clube ainda não se manifestou sobre a situação e a administração municipal de Santa Rita de Minas deve se pronunciar sobre esse ocorrido.